Estou quase dormindo. É pagado? Não, não é. Pode jogar fora. Léo de novo? Comendo de ouro, Léo. Pera aí, Léo. Comendo ainda não, tá? Léo. Comendo ainda não, Léo. Volta aí. Comendo de ouro. Comendo de ouro, Léo. Comendo de ouro, Léo. Comendo de ouro. Comendo de ouro, Léo. Comendo de ouro. Marca aí o seu arroba tudo. Por caixinha. Eu tava filmando. E eu falei, não vou ali não, que eu vou escorregar. Eu pisei e já fui direto. Não tá nem aí, né? Caiu mesmo. E o filme deve estar ao máximo. Ó, Léo, de novo. De novo. A outra vez não comendo. Ô, Rosendo. É a terceira vez, é o meu primeiro. É o seu primeiro, Rosendo. É o seu primeiro, Rosendo. Aí não. Meire, você botou tudo aí, né? Não, o Marca, eu vou apresentar. Você comou comendo. Não é que come, não é que não. É tão educada, não come nada. Meire, de novo. De novo, Meire. Vou mostrar pro seu namorado lá. Não, não. Vou mostrar, hein. A Márcia, a Márcia tá comendo. Aí ele vai lá e põe no Facebook, Meire. Você com um papo, ruga, comendo. Eu vou dar nele, arrotando, feitando. Eu vou nem esse e esse. É normal. Afogando. Eu tô comendo. Eu tô comendo.